Olha, eu acho que todo mundo tem mais medo de uma demência, uma doença que vai provocando a perda progressiva da memória, até que você vire um vegetal praticamente, do que de morrer. Morrer, tudo bem, nós todos estamos sujeitos a qualquer momento. E a partir do momento que a gente morre, o problema não é mais nosso, é das pessoas que ficam. Agora, essas doenças que vão provocando uma deterioração progressiva do sistema de cognição, da inteligência, são doenças muito mais tristes, porque são lentas. Na verdade, se nós não queremos padecer de uma doença dessas, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, é cuidar da saúde do corpo, porque à medida que a saúde do corpo vai se deteriorando, vai se desgastando, é claro que o cérebro vai sofrer também. Então, se você tem pressão alta e não controla, tem um diabetes mal controlado, leva uma vida sedentária, tem problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca, etc., você vai aumentar o risco de desenvolver demência. Isso nós não podemos deixar para quando a idade chegar, isso tem que ser cuidado durante o tempo todo. O cérebro precisa de estímulo para funcionar. Às vezes as pessoas falam, não, é como uma musculação. Não, não é como uma musculação. Na musculação, se faz exercício e as fibras musculares o que fazem? Elas aumentam de tamanho. No cérebro, os neurônios não aumentam de tamanho. O que eles fazem é estabelecer novas conexões. E essas novas conexões é o que nos dão a chamada reserva cognitiva. Quanto mais informações você tem, mais facilmente você lida com a realidade. Por exemplo, eu ponho um copo aqui em cima da mesa. Uma pessoa com um pensamento bem formado, ela olha aquele copo e diz, isso pode ser um copo, um lugar para pôr água, pode ser um lugar para pôr vinho, pode ser um lugar que eu uso para guardar minha escova de dente. Pode ser um lugar perigoso, porque se eu quebrar, eu posso me cortar com o vidro. Então, quem tem essa abrangência do pensamento, entende melhor a realidade do que aquele que olha o copo e fala, isso é para pôr água. Isso vale para outras áreas do conhecimento humano. Você tem que fazer exercícios intelectuais desde sempre, procurar entender melhor o mundo, entender o mundo de uma forma mais complexa. Isso é feito de que maneira? Estimulando. Estimulando. A criança, quando nasce, provoca estímulos o tempo inteiro, e ela vai construindo a rede de neurônios dela. E é isso que nós temos que fazer também à medida que o tempo passa. O conceito antigo, que veio até os anos 1950, é de que com a idade nós íamos perdendo neurônios. Os neurônios iam morrendo e a gente ia ficando cada vez mais estúpido. Não é verdade isso. As conexões entre os neurônios é que interessam. Interessa até mais do que o número deles. Porque quanto mais conexões você consegue estabelecer, melhor vai funcionar o seu cérebro. Isso a gente sabe que as conexões continuam sendo criadas para sempre, desde que você provoque o estímulo adequado. Que tipo de estímulo? Sei lá. Tem tantos estímulos no mundo aí que a gente pode utilizar, mas especialmente os estímulos intelectuais. Por exemplo, está demonstrado em vários estudos que o estímulo que mais conexões provoca no cérebro é a leitura. São os livros. Pensa, você está lendo um livro que se passa em Budapeste. Você não conhece Budapeste. Mas você começa a olhar a cidade, começa a entender como a cidade funciona. Você estimula os centros visuais na leitura. Você constrói uma Budapeste na sua cabeça. Você se relaciona com os húngaros que estão sendo descritos no livro. Você passa a conhecer essas pessoas. Você vive um mundo muito mais rico à medida que você lê. Isso, em contrapartida, compara com a televisão. Você senta lá e fica vendo aquelas imagens que foram criadas por outras pessoas. Não por você. E você fica no que a gente chama de um conhecimento passivo. É interessante, claro. Mas não estimula o cérebro da mesma forma que você consegue fazer com a leitura de um modo geral. Aprender uma língua. Aprender uma língua é um estímulo muito poderoso. Quantas conexões a gente tem que mobilizar para poder entender uma palavra em outra língua, ver como as palavras são organizadas, aprender a sintaxe de uma língua diferente. Esses exercícios intelectuais têm muita importância. Qualquer exercício intelectual. Muita gente, à medida que envelhece, começa a ter resistência às coisas novas. Escuta uma música nova que os jovens estão curtindo e fala Deus me livre, isso não é música. Não tem vontade de ler os jornais, porque os jornais trazem notícias más. Esse tipo de atitude vai restringindo a função cerebral. Vai evitando que outras conexões se formem. É muito importante você estar aberto ao novo, à novidade, aquilo que te desafia. Por mais dificuldade que você tenha em tentar acompanhar. Procure conversar com os mais novos. Procure entrar um pouco no mundo deles. E procure aprender, sempre. Quanto mais coisas novas você aprende, mais conexões você forma entre os neurônios. A alimentação ajuda também. Não pode faltar nada no cérebro. Se falta vitamina B12, você pode ter um quadro de demência. Pela falta de vitamina B12. A dieta tem que ser uma dieta balanceada e com grande ênfase nos vegetais. Nas saladas, nos legumes, nas frutas, etc. E atividade física. Então, se a gente conseguir achar um equilíbrio entre atividade física, alimentação e estímulos intelectuais dados pela leitura, nós estamos num bom caminho. Estamos construindo uma reserva cognitiva que vai ser muito útil durante o envelhecimento. E com isso, você vai manter a sua inteligência funcionando mais tempo.